Vereadora Sandra Tadeu, vocês promoveram a isenção em multas nas igrejas em até 120 mil reais. A Igreja da Graça, a qual faz parte o vereador Davi Soares, está promovendo a reintegração de posse que prejudica aproximadamente 78 famílias. Se por um lado vocês promovem, prejudicam a arrecadação do município, por outro vocês promovem a injustiça social. Está certo isso vereadora? Está certo isso vereadora? Contamos com a sua intervenção.